Adolescentes envolvidos com o uso e também envolvidos na rede do tráfico de drogas. Esse é o tema da minha conversa com a promotora Ivanise Yand Jesus e com o advogado criminalista Daniel Toneto nesta quarta-feira. Boa tarde, promotora. Bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, Daniel. Bem-vindo igualmente. Boa tarde. Um tema bastante polêmico, mas que nós acompanhamos principalmente via veículos de comunicação neste começo de ano, envolvimento de adolescentes em Santa Maria com crimes ligados ao tráfico de drogas, principalmente assassinatos em que a gente teve a notícia do envolvimento de adolescentes com, enfim, na tenra idade. Nesse sentido, a gente traz para o quadro Ministério Público ao seu alcance, com a presença hoje do advogado Daniel Toneto, juntamente com a promotora, esse debate. O que o Estado faz no sentido de ressocializar o adolescente, de prestar o devido amparo para o usuário e ao mesmo tempo, que medidas punitivas ou sócio-educativas para o adolescente que se envolve com a rede do tráfico e com uma rede de criminalidade ainda mais complexa, promotora? Bom, assim, Janine, a previsão do Estatuto da Criança e Adolescente prevê que o adolescente que pratica crime, ou seja, depois dos 12 anos, está sujeito às medidas sócio-educativas que são praticamente quase que as mesas do Código Penal, só que com alguma variável. Por exemplo, o adolescente cumpre serviço à comunidade, o adolescente tem a liberdade assistida, que equivale mais ou menos a um sursis, e o adolescente também pode ser interno e também tem o regime de semi-liberdade. Nesse caso específico de tráfico de adolescentes, se este é o primeiro envolvimento do adolescente, até porque nós consideramos que o adolescente não entrou sozinho nisso. Normalmente quando envolve crimes mais graves, homicídios mais cruéis, assaltos, sempre há um adulto por trás, ou seja, nós adultos é que acabamos de alguma forma atraindo esse adolescente ou permitindo então que eles façam isso. Então por isso que a lei olha de forma de referente para esse adolescente e oportuniza então que ele cumpra uma medida sócio-educativa em meio aberto, que pode ser uma prestação de serviço à comunidade até a seis meses, ou então uma liberdade assistida, onde ele é acompanhado com a equipe multidisciplinar, que controla a frequência, a escola, se ele, por exemplo, é um usuário de drogas, o que sem dúvida é um grande problema, porque todo usuário, em potencial, ele acaba, pode se tornar um traficante, porque ele começa o usuário, não consegue manter o vício e acaba então muitas vezes se tornando um pequeno traficante para poder sustentar o vício. Então nesses casos, quando fica bem escancarada a situação, ele não vai interno no caso, por exemplo, que é onde os meninos cumprem a medida sócio-educativa, que é a ex-febem para as pessoas entenderem melhor. O que acontece? A gente proporciona então a liberdade assistida, que ele tem algumas obrigações que ele tem que fazer, e caso ele não cumpra a liberdade assistida, daí sim é regredida a medida para a internação. Essa é o que prevê ali. Agora, um guri com perfil mais agravado, que está envolvido, digamos, numa quadrilha, que já praticou outros crimes, já tem antecedentes, esse sim pode ser internado no caso. Além disso, autoridades da segurança pública nomeiam que muitos adolescentes estão envolvidos na cadeia do tráfico justamente por não haver uma responsabilização maior, ou seja, no jargão extremamente popular, não dá nada para o guri, não dá nada para o adolescente. Isso é uma mentira, né? É bom que esclareça que dá, que dá. Quando a polícia efetivamente consegue as provas, dá não na proporção do adulto. Mas nós temos meninos de 14, 15 anos que são presos, que ficam às vezes até 2, 3 anos cumprindo medidas sócio-educativas. E é quem for lá conhecer o caso, que fica na BR-158, vai ver que as condições são praticamente de um presídio. Então dá sim, isso é fantasioso. E quando, de fato, os meninos acabam sendo internados, eles falam, ah, mas me disseram que não dava nada, né? Daniel, na tua experiência como advogado? Em primeiro lugar, boa tarde, a mínima satisfação mais uma vez estar no teu programa. Igualmente. Eu te acompanho diariamente e sei que tu sempre é sinônimo de competência. Muito obrigada. A doutora Ivaniza, que eu conheço há pouco tempo, nós conversávamos antes e viu como o tempo passou, né? E é uma promotora excepcional desde o tempo que eu conheço. Isso já faz quase uma década e meia, mais de uma década e meia, né? Como o tempo passa. Mas, enfim, o grande problema que eu vejo, qualquer pessoa da área criminal vai concordar comigo, são políticas públicas. Infelizmente, o Brasil é um país pobre, com poucas oportunidades e com que isso faça que o menor vá para esse submundo. Do crime, o menor, o ato infracional. Eu vou defender aqui o Ministério Público e a Polícia, que tudo que está dentro da lei eles fazem e fazem muito bem feito. Só que não é o Ministério Público, nem a Polícia, nem os advogados que vão levar colégios, vão levar creches. E se não tiver políticas de base, que dê esperança, que dê oportunidade, infelizmente, esses menores vão para a criminalidade. A gente acompanha, enfim, em Santa Maria a gente tem noticiado e tem se falado muito na questão do aumento do número de homicídios na região da Nova Santa Marta. Não querendo estigmatizar a comunidade como um lugar apenas de violência, mas em reportagens de veículos de comunicação se fala muito da ausência do Estado. E onde o Estado está ausente no investimento de políticas públicas e de investimentos sociais mesmo, o tráfico toma conta. Isso não é só um discurso, isso é uma realidade vislumbrada por vocês, enfim, acompanhada. Exatamente. Eu me recordo duas ocasiões que me chamaram muito a atenção. Eu estive numa favela do Rio de Janeiro e vi um... vi, eu vi. Sei que todo mundo vai lá ver também um menor, eu não sei se ele tinha 12, 13 anos, com um fuzil na mão. Conversando com pessoas de lá, tem menores de 14, 15 anos que já mataram não sei quantas pessoas, que estão dentro dessa criminalidade, porque o Estado não está lá dentro. Eu me recordo também umas falhas que tem no Estatuto da Criança e Adolescente. A doutora Ivaniz falou muito bem dos menores potenciais ofensivos, dos primeiros atos infracionais. O que me preocupa são os delitos mais graves. Por exemplo, tem menores que cometeram 5, 8, 9 homicídios e que eles não podem ficar mais de 3 anos detidos. Com certeza. Eu me recordo de uma vez, eu falei isso no Congresso na Europa, para um determinado país que tinha até pena de morte para menores, dependendo do crime. E no início, eles achavam que eu estava brincando. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, isso na minha fala e memória, já tem 24 anos. Ele é de 1990? Exato, exatamente, perfeitamente. Quando foi feito, nós tínhamos uma realidade diferente. E o que eu defendo é que para atos graves, deveria sim ter uma punição maior. A doutora Ivaniz falou muito bem que se for no caso, ele é como se fosse um presídio. E o nosso sistema prisional, seja para adultos, seja para menores, ele é muito falho. Eu me recordo, quando eu estudei um pouco a fundo isso, quando eu fiz o mestrado, a reincidência para os maiores é muito grande. Só que o índice estava errado. Naquele ano, saiu o índice de 75%. Daqueles que entravam na cadeia, voltavam. E saiu que o índice de reincidência era de 75%. Não é maior, porque não computavam aqueles que saíam e morriam na criminalidade. Então, é necessário que se tenha também uma lei mais severa. Mas é muito mais necessário ainda que se tenha políticas públicas sérias, que deem oportunidade para que diminui essa criminalidade. E essas pessoas entrando na criminalidade, essa lutar também, imaginem, no Brasil tem mais de meio milhão de presos. Quase duas vezes a população de Santa Maria. Essas pessoas que entram, elas vão sair, porque não se tem peda de morte. Então, deve-se ter uma política pública de resocialização. Porque senão vai acontecer o que está acontecendo. Com adolescente é a mesma coisa, não é, promotora? Em relação ao adolescente, se investe muito mais em termos de resocialização. O próprio caso, tem psiquiatra, tem psicólogo. Existe toda uma rede. Existe uma rede montada. Por isso que o índice de reincidência nos adolescentes que passam pelo sistema é bem menor do que o índice dos adultos. É uma média de 30%, 40% no máximo na época que eu trabalhava nessa área. Então, eu digo assim, quando os adolescentes saem da internação, eles são ligados a um programa de egresso, que inclusive funciona na Nova Santa Marta. E lá eles continuam sendo acompanhados por mais um ano com oferta de cursos, com oferta de uma série de coisas. Que é, sem dúvida, uma política pública interessante, mas ela isoladamente não resolve. O ideal seria que ele nem precisasse passar por esse sistema e que nem praticasse o crime. Até porque a pessoa, uma vez que passou pelo sistema, ela fica de alguma forma marcada e estigmatizada. E também eu faço questão de dizer que, além de tudo isso que foi colocado pelo doutor Daniel, é muito importante, assim, aquela frase que a Polícia Federal colocou uma vez em Outdoors, adote seu filho para que o traficante não adote, é uma coisa muito importante. Normalmente, esses adolescentes que estão na criminalidade, se você vai ver, é um adolescente que não tem pai ou o pai é ausente, afetivamente ou até mesmo materialmente. Existe uma situação de família em desestrutura? Em desestrutura, ou às vezes até aparentemente é uma família estruturada, mas o pai não coloca o limite que podia colocar, não apoia da forma que tinha aprovado e ele acaba sendo, então, adotado por outras figuras. Acho que era isso, era bem nessa esteira que nós, aqui na equipe de jornalismo, debatíamos ontem, produzindo o quadro de hoje. Nós falávamos da questão da desestrutura familiar e também da situação do adolescente que está em risco, que está mais vulnerável. A gente falava, não é só o adolescente que mora na periferia, ou que mora numa comunidade mais pobre, que vai incidir na criminalidade, mas esse, com certeza, em ter uma situação de desestrutura familiar, ele está muito mais vulnerável. Com certeza. O tráfico vai sugá-lo de alguma maneira, infelizmente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tem uma pesquisadora americana que ela fez a escala do crime. Ela colocou dez fatores, falta de estudo familiar, falta de estudo, enfim, diversos fatores. Se combinavam os dez fatores, era 100% da criminalidade. Se combinava nove, ia diminuindo. E uma pesquisa muito séria, e todos os fatores estavam elencados aqui, a família. Se não tem uma família, se não tem uma estrutura familiar, é lógico, é evidente que a tendência é ir para a criminalidade. E vejamos aqui, eu estou falando em família, não em condição social. Tem pessoas que têm alto poder aquisitivo, mas é uma desestrutura total. E é claro, quantas vezes aí, nós vimos diariamente no fórum, pessoas de classe média alta, classe alta, adolescentes, entrando para a criminalidade, porque não tinha a verdadeira família. É que fique bem claro que família não é questão de dinheiro, é questão de estrutura, de carinho, de amor. Nesse sentido, o Conselho Tutelar atuando justamente para que a família, enfim, garanta ao adolescente ou à criança os seus direitos básicos, que são de competência familiar, sim, não só do Estado. É, o Conselho Tutelar, ele vem, né, como intermediário, digamos assim, para detectar situações onde o adolescente ou a criança está em situação de vulnerabilidade ou risco, e fazer os devidos encaminhamentos. Porque, às vezes, são pessoas que elas pouco sabem dos seus direitos, são crianças que são, os pais não sabem que tem que vacinar os filhos, às vezes não sabem da obrigatoriedade de ir na escola, não estimulam os seus filhos para isso, e daí o Conselho Tutelar cumpre justamente esse papel de aplicar uma medida de proteção, que nada mais é do que mostrar para aqueles pais que a criança precisa ir para a escola, que a criança não pode ser abusada, enfim. E a gente vai acompanhando aqui na promotoria esse desenvolvimento dessa família. Às vezes se consegue, e às vezes também não se consegue, mas a gente não pode desistir. Certo. Bom, eu preciso encerrar, infelizmente, pelo curto espaço de tempo que nós temos aqui no Santa Maria Agora, mas agradeço demais a sua presença, promotora Daniel, da mesma maneira. E fica aí uma discussão ampla aqui no Santa Maria Agora, como a gente sempre gosta de promover, tentando pesar os dois lados. Como a promotora bem falou, as medidas socioeducativas estão longe de ser um não danada para o adolescente, muito pelo contrário, mas ainda também estão longe de ser o ideal. E é para isso que serve nos debates. Muito obrigada pela presença. Obrigada igualmente.